Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Rogério Betim. Gente, vocês lembram desse vídeo que eu postei aqui no meu canal, onde eu mostrei que o apresentador Luiz Bat, da TV Record, havia feito um merchan, uma propaganda, para o site 123 Importados? Eu postei esse vídeo aqui no último dia 25 de maio, há cerca de um mês atrás, e esse vídeo caiu como uma bomba contra a TV Record. Nesse meu vídeo do Bate, eu mostrei a vocês que o pessoal lá do site 123 Importados havia feito uma chantagem contra a equipe do jornalista Celso Russomano, por causa dessa propaganda que a emissora dele, a Record, fez para o site 123 Importados. Eu descobri tudo isso e mostrei nesse vídeo toda essa chantagem e a propaganda inteira que a Record fez para eles, para esse site. Daí, o pessoal da TV Record não gostou nem um pouco que eu mostrei essa história a vocês nesse vídeo, porque a TV Record, quando começou a denunciar o site 123 Importados, eles esconderam de todos nós que haviam feito propaganda para esse site. Eles ficaram quietinhos e esconderam isso da gente. E por causa que eu descobri isso e mostrei toda essa história aqui a vocês, a Record usou de censura contra mim. Eles fizeram uma notificação falsa, errada, ao YouTube, dizendo que eu tinha pegado e copiado o vídeo deles. E o YouTube, num primeiro momento, acredita na parte que reclama e o meu vídeo foi bloqueado, foi tirado do ar. Então, a Record, para abafar isso que eu tinha contado a vocês e esconder essa história, esconder que eles tinham feito propaganda, a Record bloqueou o meu vídeo e ele foi tirado do ar aqui no YouTube. Eu contei essa história a vocês nesse meu vídeo aqui, só que essa história teve continuação e é isso que eu vou contar a vocês no vídeo de hoje. Então, gente, depois que eu fiz essa defesa ao YouTube, vejam o texto da minha defesa, o que foi que eu escrevi, a Record analisou a minha defesa e recusou. Eles não aceitaram a minha defesa e eu tive que fazer uma segunda defesa, defender novamente o meu vídeo. Só que quando a gente faz a segunda defesa de direitos autorais, é um pouco mais arriscado, porque se a parte reclamante, no caso a TV Record, recusar essa defesa, sabe o que acontece com o meu vídeo? Ele toma strike. Isso mesmo, o meu vídeo não é só bloqueado, mas ele é removido do YouTube. E o meu canal, ele é punido. E aí, o que será que aconteceu, hein? Será que dá pra adivinhar? É exatamente isso. A Record recusou a minha defesa de novo e me deu um strike programado. Eu recebi esse aviso aqui do YouTube que a Record havia me dado um strike nesse vídeo e solicitado que ele fosse removido do YouTube em sete dias. Isso é uma situação muito tensa, porque quando a gente recebe esse tipo de aviso, eu tenho apenas duas opções pra fazer. Olha só, gente, o negócio ficou pior, tá? Veja só aqui, ó, o vídeo do BAT, que a Record tinha bloqueado, agora não tá bloqueado, olha só. Remoção. Esse vídeo contém material protegido por direitos autorais e será removido do YouTube. Isso daqui significa que eu recebi um strike programado. Recebi e-mail do YouTube dizendo que a Record me deu sete dias pra eu pensar. Se eu quiser voltar atrás e cancelar a minha defesa, deixar o vídeo bloqueado ou aceitar o strike daqui uma semana. Então me deram sete dias pra eu pensar. Eu não vou voltar atrás, eu não vou cancelar. Eu vou bater de frente, assumo o strike e depois o YouTube tira o strike porque eu tô certo. Remoção pendente, ó. Reivindicação de direitos autorais, ó. Veja os detalhes da reivindicação. Olha só. Vídeo agendado para ser removido. O vídeo será removido em cinco dias. Cinco dias o vídeo vai ser removido, ó. O detentor de direitos autorais discordou de sua contestação e emitiu uma solicitação para que seu vídeo seja removido em cinco dias. Cerenaração. Cancelar a contestação? Saiba mais. Eu posso cancelar. Se eu clicar aqui em cancelar, daí eu me rendo a Record, eu me submeto, eu aceito a injustiça que a TV Record tá fazendo comigo. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou enfrentar. Tá aí. Agora o jeito é esperar o strike. Quando o strike chegar, aí eu posso fazer uma contra-notificação para o YouTube analisar. Eu espero, né? Eu acredito que o YouTube não vai ser injusto e vai me devolver o vídeo. Passaram-se os sete dias e aí o que aconteceu? Strike. Veja só. Eu recebi esse aviso aqui de direitos autorais de que o meu vídeo havia sido removido. Eu tinha tomado o strike e a minha conta tinha recebido uma punição. Meu canal aqui no YouTube foi punido. Qual é a punição? Eu recebi um aviso de remoção de vídeo por direitos autorais. Se eu receber três avisos, três desses avisos, eu perco o canal. O meu canal é deletado, é apagado do YouTube. Eu perco todos os meus inscritos e não posso mais postar vídeo nesse canal. Então foi algo muito sério, muito grave que a TV Record fez contra mim. Além de tirar o meu vídeo que estava fazendo o maior sucesso, o vídeo é meu. A Record tava errada, nesse caso. Ainda me deu um strike e fez o meu canal ser punido com um aviso de remoção por direitos autorais. Olha só. Levei strike da TV Record. Daquele meu vídeo, Luiz bate na Record e faz meia chã para um, dois, três importados. Incrível. Olha só. Hoje é 4 de junho, agora é quase meia-noite, 11h54. Veio agora a noite, o strike. e agora eu vou ter que me defender perante o YouTube. Vamos lá. eu preciso preencher isso daqui, ler isso daqui, preencher corretamente para poder voltar a usar o canal. Acertei tudo. Continuar. Tá aí, ó. Um de três avisos de direitos autorais. Ver detalhes. Minha conta tá toda ativada, tudo certinho. Ó. Esse vídeo aqui. Tá. Podemos desativar sua conta se você receber três ou mais avisos em um período de três meses. Um aviso. Vamos lá, então. Vamos lá para o vídeo e vamos fazer a defesa. Ó. Tá aqui. Tudo bloqueado aqui. Vamos colocar aqui, ó. Reivindicação. Ver detalhes da reivindicação. O vídeo foi removido. O aviso expira em 89 dias. Mas eu não preciso entrar em contato, não. Enviar contra notificação. Não adianta entrar em contato. Entendo que consequências. Enviar e continuar. Continuar. Vejam como é sério fazer uma defesa de strike. Vejam na tela que eu tenho que preencher todos os meus dados. E o YouTube já tem os meus dados. Então eu tenho que preencher certinho, do jeito que tá lá no cadastro do YouTube. Pra quê? Pra que se a Record quiser me processar na justiça, ela vai ter os meus dados e ela pode fazer isso. Mesma defesa que eu fiz antes, tô fazendo agora. Mesma defesa. Pronto. Tá aí, gente. Enviei a minha defesa do strike. Contra notificação enviada. Presta atenção nisso que tá aí na tela. Se quiser pode dar pausa pra ler. Mas eu vou explicar o que que isso significa. Toda vez que um vídeo no YouTube, ele toma um flag, que é um bloqueio, ou a perda da monetização por causa de direitos autorais, isso é um flag, eu posso fazer a minha defesa, a minha contra-notificação, contra a outra parte lá que reclamou o vídeo. E o YouTube não analisa a minha defesa. É a outra parte que analisa. Foi isso que aconteceu entre a Record e eu. O YouTube não analisou nada. A Record pintou e bordou e recusou tudo porque quis. Mesmo estando errada, a Record recusou tudo. Aí, quando acontece o strike, é diferente. Eu faço a minha defesa, faço a contra-notificação do strike. Aí, quem analisa, não é a outra parte. É o YouTube. Aí sim vai ser feito justiça, o YouTube vai analisar. Vejam que está escrito naquele texto que a minha contra-notificação foi enviada para a análise do YouTube e, se a minha defesa for aceita, ela será enviada para o reclamante, vai ser enviada para a Record, e a Record tem 10 dias para entrar com um processo na justiça contra mim, abrir uma ação judicial contra mim. Se a Record não fizer isso, já era. O meu vídeo volta e não tem mais o que fazer. Então, uma vez que a Record acredita que está certa, se ela acha que está certa, quando o YouTube aceita a minha defesa, a única maneira da Record manter o meu vídeo fora do ar, manter o strike, é abrindo um processo na justiça contra mim. Daí, gente, sabe o que aconteceu com esse meu strike? Passou alguns dias, o YouTube analisou e me mandou esse e-mail aqui. Olha só. caro Rogério Betim, agradecemos sua contranotificação. Ela foi encaminhada à parte que enviou a notificação de remoção. Ou seja, o que isso significa? Significa que a minha defesa foi aceita e foi encaminhada à TV Record. E a TV Record tem de 10 a 14 dias para provar que abriu uma ação judicial contra mim, senão o meu vídeo vai ser restabelecido. Pronto. Depois que eu recebi esse e-mail do YouTube, eu tive certeza que o meu vídeo iria voltar. Porque, gente, vocês acham que a TV Record ia abrir na justiça um processo contra mim? Não, né? Claro que não. Ela está errada. Ela não é louca. Não sou besta. Daí, eu só esperei passar esses 10 dias úteis e, na data de hoje, 22 de junho de 2020, bem cedinho, quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi no celular foi essa mensagem do YouTube aqui para mim. Caro Rogério Betim, concluímos o processamento de sua notificação. Os vídeos a seguir foram restaurados, a não ser que você os tenha excluído. É lógico que eu não excluí, né? Eu tinha certeza que ia voltar. E olha aí, ó. Olha o meu vídeo aí, ó. Está no ar de novo. Vocês podem assistir à vontade. Vejam só. Vamos clicar aqui no link para abrir o vídeo? Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Rogério Betim. Está aí. Está vendo? Esse é o vídeo, tá? O vídeo onde eu mostro a propaganda do Luiz Bat. Deixa eu ver a propaganda. Olha aqui a propaganda. Está vendo? 23importados.com E agora não sai nunca mais. Beleza? E aí? Toma TV Record para vocês aprenderem a deixar de ser besta, tá? Onde já se viu dar um strike em mim que agiu tudo certinho, que o vídeo era meu, que eu estava amparado pela lei de direitos autorais, hein? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Vocês podem assistir à vontade, rever a chantagem que o pessoal da 123importados fez para cima do Rossumano e da equipe dele. Toda a propaganda do bate que ele fez para 123importados. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Pode recortar essa propaganda, usar no processo se vocês quiserem colocar a 123importados, a Record, quem que vocês quiserem processar na justiça, tá bom? E, graças a isso, tudo que aconteceu que eu mostrei no vídeo de hoje, a TV Record me deu um grande prejuízo, porque esse meu vídeo aí ele estava fazendo muito, muito sucesso. E quando a Record cortou, tirou do ar, ela matou o sucesso do vídeo. Eu perdi muito, tive um grande prejuízo, tanto no alcance do vídeo quanto prejuízo financeiro, tá? E eu vou cobrar isso na justiça. Beleza aí, vocês da TV Record? Eu sei que vocês assistem meu canal, pode esperar que o processinho tá chegando, tá bom? E essa história aí do meu processo, quando acontecer, eu volto aqui no meu canal e vou contar tudo isso a vocês. Beleza? Então, inscreva-se aqui no canal pra vocês saberem assim que eu postar esse vídeo. Tá aí, gente, era isso que eu queria contar a vocês, esse final feliz desse vídeo que a Record usou e abusou da autoridade dela e foi muito sacana comigo. Muito, muito mesmo. Finalmente, justiça foi feita. Obrigado aí, equipe pessoal do YouTube que analisaram e corretamente me devolveram esse vídeo, tá bom? Gente, valeu. Obrigado por terem assistido. A gente se vê então num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.